Estamos de volta e mais uma vez a Fabiana está aqui conosco. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, muito obrigada. Seja bem-vinda. Mais uma salada, né? Hoje é uma salada proteica, para a gente substituir ou almoço ou jantar. Olha que delícia. Bom, vamos para os ingredientes? Vamos para os ingredientes. O sal a gosto. A gente vai usar 200 gramas de grão de bico cozido, duas xícaras já da rúcula picadinha, três colheres de sopa do milho, duas colheres de sopa de azeitona preta picada, uma lata daquele atum ralado em água, não em óleo, tá, gente? Uma colher de sopa de azeite extra virgem e uma colher de sopa de vinagre. A gente vai pegar primeiro, gente, a rúcula, que já está lavadinha, picadinha. Eu já vou colocar, como ela pega tempero um pouquinho mais difícil, vou colocar o limão por cima dela. O azeite. Aí, vou colocar já aqui o atum, para a gente dar uma leve misturada. O atum pode ser substituído, para quem não gosta, por frango desfiado. Bom também, né? O milho, que nem todo mundo gosta, né? Bom, eu amo atum. Tudo que tem aqui, eu gosto. Azeitona preta. Vou colocar, antes de colocar o grão de bico, o sal. Vou colocar uma... Um pouquinho mais, por causa do grão de bico, que não tem, não foi cozido no sal. E o grão de bico. Aí, gente, é só mexer. Gente, olha só que salada, bonita, cheirosa, com certeza saborosa. Vamos provar. Enquanto eu provo essa salada, Fabiana, fala para o pessoal de casa sobre a linha PowerSec, hein? Isso. A linha PowerSec, ela tem os emagrecedores, que são os dois PowerSec, e a linha da beleza, que é o Power Hair. São dois suplementos, ele para emagrecimento, tanto para pessoas ansiosas, quanto para pessoas compulsivas. Ajuda a reduzir o apetite, faz com que você tenha aquela sensação de prolongar a sua saciedade. Você vai ficar mais calmo, mais tranquilo. Você não fica beliscando toda hora. Te ajuda a controlar o apetite e emagrecer de forma saudável, natural, sem contraindicações. A única contraindicação são gestantes. Sem efeito rebote, sem efeito colateral e com liberação da Anvisa. E esse daqui, gente, é para quem quer cabelo, pele e unha perfeitos. Para quem quer que o cabelo cresça de forma saudável, natural e tudo mais. Para a Covid, muita gente teve muita perda de cabelo, né? Para quem pós-Covid, ele chama efuvio telógico, uma doença seríssima, que são pessoas que têm aquela queda profunda. Ele é o único que realmente tem 100% de eficácia. Todos os produtos são comprovados em laboratório que eles funcionam, todos são industrializados, todos são vendidos pelos sites, entregue no Brasil inteiro. Também temos entrega full, então ou pelo site ou pela entrega full, e a gente entrega no Brasil e na região inteira. Tudo de bom. Bom, eu já provei a salada, né? Enquanto ela estava falando, agora eu vou comer de novo. Muito, muito gostosa, tá? Lembrando que você colocou aqui três colheres, né? Três colheres de servida, aquela grandinha. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Parabéns por essa linha, viu? Muito obrigada. E parabéns pela salada que está uma delícia. Ai, que bom. Tchau.